aloha amigos ligados aqui no brava connection muito bom dia galera com esse dia lindo maravilhoso dia 11 de agosto de 2020 terça-feira dia maravilhoso de sol por aqui muito bom dia a todos os nossos seguidores que estão aí nos acompanhando pelo instagram pelo facebook pelo youtube pelo twitter com oferecimento especial do celeiro verde alimentos surf guru seu melhor portal de previsões das ondas do brasil lora surfboards.com toque especial garden paraíso do improviso.com the backdoor pub a sua melhor casa aqui em itajaí grace barra praia brava traga o seu filho para aprender uma arte marcial conosco programa longarino seu programa de surf da univali fm que cai sushi bar a spi salve brava da massa bc pães e bolos artesanais e vestindo brava connection salte salte é galera nesse dia 11 do 8 a temperatura hoje não vai passar dos 16 da mínima e nem de 27 da máxima nesse exato momento faz 22 graus já na praia brava amanhecemos com esse dia lindo maravilhoso há uma previsão de chuva isolada para o decorrer do dia mas para o final do dia as ondas estão pequenas ainda por aqui vamos dar uma aproximada lá onde a galera quer ver mesmo virar um pouquinho essa câmera estamos aqui na frente do hike brava a ondulação entra no quadrante de leste recebendo leve influência já de sudeste tá com séries de um metro no decorrer do dia e o vento acorda no quadrante de noroeste pela manhã ainda pela manhã vira para sudoeste e no período da tarde ele vira para sudeste com intensidade de fraca suave com ventos médios de 7 quilômetros com outras rajadas de até 50 quilômetros a maré cheia foi agora às 7h23 da manhã tendo o auge da seca ao meio dia e 36 depois ela enche e fica cheia somente às 6h57 da tarde galera não vamos deixar o lixo na praia vamos preservar as nossas queridas praias e pague o seu ingresso toda vez que chegar na areia retire pelo menos 5 micro lixos que assim vamos ajudar a preservar para as próximas gerações esse lindo paraíso tem umas ondas entrando ali a praia brava está acordando a maré está bem seca nesse exato momento vamos dar uma virada lá para o canto do moncego você que ainda não se inscreveu no nosso canal inscreva-se já aproveite para comentar e compartilhar os nossos vídeos é só assim para o youtube entender que nós estamos aqui todos os dias atualizando vocês sobre o mundo das ondas praia brava acordando literalmente temos previsão de um metro hoje em algumas praias aqui da nossa região do Vale do Itajaí vou mandar um salve para a galera que está nos acompanhando no instagram e aí galera está tudo bem por aí? como que está as imagens? manda um joinha para você que está nos acompanhando aqui no youtube manda um joinha também ver se está tudo legal é isso aí um ótimo dia de sol que nasce por aqui um dia lindo maravilhoso olha só esse solzão o dia lindo lembrei de uma música do das aranhas dia lindo depois quem puder escutar aí no rádio fica a dica olha aí galera praia brava acordando eu vou retornar aqui daqui umas 3 horas 4 horas já a hora que a maré estiver um pouco mais estabilizada é o dia lindo a gente faz isso mesmo olha lá quem está por lá nosso querido Alex salve salve e a todos aí vamos mandar um salve olha o Alfredo o Alex o Rafael o Albino Daniel Gustavo Clóvis João é o Rafa Andrés o Santos o Bravo Store isso Braves Store Clóris e todos aí que estão nos acompanhando aí pessoal caminhando por ali logo cedo não vamos esquecer que o uso da máscara é obrigatório nas nossas praias vamos lembrar que o auge da maré cheia foi agora 7h23 da manhã ficando seca somente ao meio de 36 temperatura hoje não vai passar da casa dos 27 graus nem da mínima de 16 estamos ao vivo diretamente da nossa querida Praia Brava você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no Youtube inscreva-se já aproveite aí para comentar compartilhar lembrando que vocês podem nos acompanhar através dos portais do Paraíso do Improviso Surfiguru seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil e é claro né a SPI que é a associação de surf das praias de Itajaí que está com uma ótima campanha para angariar novos sócios corre lá para o portal da SPI tracinho sc.com.br vamos fortalecer o surf de Itajaí e da nossa região galera isso mesmo vamos voltar aqui os comentários pãozinho com ovo agora de manhã cafezinho preto é isso aí galera eu vou ficando por aqui olha quem chegou por aqui no nosso Instagram é o nosso querido diretor Ney Machado ele mesmo ele que é diretor das escolinhas de surf da SPI e também dá aula ali no Atalaia galera é isso mesmo procura o Ney ali no Atalaia ele que é é pai da Joana Machado nossa atleta local revelação olha lá quem chega por aqui é o grande batata ele mesmo bom dia Carlos é galera aí conectadas conosco e é isso aí quero mandar um salve para o Eliseu o nosso querido fotógrafo diretamente lá de navegantes ainda as praias de navegantes não está permitida a prática do surf não vamos esquecer né galera o uso de máscara é obrigatório na nossa região use máscara vamos proteger a vida do próximo independente se você é político antipolítico não vamos usar máscara melhor errar para mais do que para menos certo salve salve Big Z nas conexões é isso aí galera eu vou ficando por aqui aproveite para acompanhar as nossas informações no surfiguru sou o melhor portal de previsões das ondas do Brasil a spi-sc.com.br e paraísodoimproviso.com.br isso mesmo galera tenham todos aí uma ótima manhã nessa terça-feira mais tarde eu retorno aqui trazendo informações do mundo das ondas e tudo aquilo que vem acontecendo na nossa querida praia brava e região nessa manhã de sol isso mesmo galera tenham todos um bom dia não deixe o seu lixo na praia aproveite do seu lado esquerdo do vídeo tem um ícone do Brava Connect um passo mouse em cima inscreva-se e do lado direito do seu vídeo você vai ver dois vídeos assista um deles aproveite para comentar e compartilhar beleza galera tenham todos uma ótima manhã vamos terminar com esse dia lindo aqui o dia lindo a gente faz das aranhas mandar um salve para os amigos tenham todos um bom dia um salve e aí oi